Eu sou a única alternativa ao marasmo, ao subcoma, em que nos mergulharam. Eu sou a única alternativa, mas porque vos tenho a voz. Centenas de milhares, e vamos ver se não serão milhões, a acreditarem que de novo é possível reerguer-nos, levantar-nos. Mas para isso é preciso força anímica. Eu tenho a minha, eu preciso da vossa. Eu não vou para Belém para tirar uma reforma. Eu não vou para Belém para me encostar. Eu vou para Belém para ajudar a transformar o meu país. Eu tenho mais experiência de política social do que nenhum dos outros candidatos. E esta é a grande política. É a política do humanismo, é a política da fraternidade, é a política do amor. E se isto não é política, o que é que é a política? Aqui é a política. Um abraço. Obrigado. E aí